Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Aquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei meu papo, você não deu resposta não Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Outra vez você não queira se envolver Magoado até com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou despeçar pra te dar Sei bem que o brilho deu, nem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me disse Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar pra te dar Sei bem que o brilho deu, nem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me disse Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, peço-me exalando Aquele jeito que eu sei que você gosta Mas a gente tem um papo, você nem deu resposta não Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se mover Uma doada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, não, não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me prender, eu vou mostrar só pra te dar Se bem que o brilho dela, vem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Uma caixa de graça! Aê!